Olá pessoal, aqui é o Fábio da BOSON Treinamentos e nesse vídeo vamos falar sobre redes de computadores. Nesse vídeo eu vou falar sobre o conceito de MTU, Maximum Transmission Unit. Bom, o que é o MTU? O negócio é o seguinte, existe um limite no tamanho dos dados que são transmitidos na rede que define a quantidade de bytes que podem ser transmitidos dentro de um quadro. Para o padrão Ethernet, para quadros padrão Ethernet, esse limite ou a unidade máxima de transmissão é de 1500 bytes. Esse limite é uma característica da camada de enlace, conhecido como MTU. Ele existe em diversos tipos de redes, não apenas em redes locais Ethernet, do padrão Ethernet, mas aqui nesse vídeo a gente vai tratar de redes Ethernet, legal? E o que acontece é o seguinte, quando um datagrama vai ser enviado na rede e ele tiver o tamanho maior do que o MTU, que está definido na camada de enlace, o protocolo IP realiza a fragmentação dos dados. Então os dados são quebrados, o datagrama é quebrado em pedacinhos menores, chamados de fragmentos, cada um deles com um tamanho menor do que o MTU. Dessa forma, eles podem ser transmitidos pela rede. Isso traz uma série de benefícios. Maior velocidade de transmissão e também, se você precisar retransmitir quadros, você retransmite quadros menores. Apesar de que existem determinados tipos de redes nas quais o MTU é maior. Eu tenho aqui uma tabelinha que mostra alguns MTUs típicos para diversos tipos de redes, como HyperChannel, redes WLAN, redes sem fio, quadros de umbo Ethernet e outros tipos de redes. O MTU típico para redes Ethernet, 1500 bytes, legal? Para outros tipos de redes, valores distintos. PPPOE, por exemplo, 1492. A gente consegue descobrir o MTU utilizado em uma interface de rede, rodando Windows ou Linux, utilizando um comandinho simples. No caso do Windows, o comando netsh, e no caso do Linux, o próprio comando ifconfig. No Windows, a gente roda esse comando, netsh, interface, pv4, show subinterfaces, e no Linux, basta mandar um ifconfig. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma demonstração prática e vou mostrar o comandinho em ação. Eu vou utilizar uma máquina Windows para isso. Bom, além dessa noção da MTU, da unidade máxima de transmissão, nós também temos um conceito importante que você precisa conhecer, que é o PathMTU, ou MTU do caminho. O que é esse esquema de MTU do caminho? Bom, quando dois hosts estão se comunicando através de múltiplas redes, por exemplo, um host aqui e um outro remoto em outro local qualquer, cada trecho de rede entre eles pode ter um MTU diferente, devido às diversas tecnologias que são envolvidas na transmissão de dados, principalmente em longa distância. Então, na minha rede local tem um MTU, mas na internet eu vou ter um MTU diferente. Então, dessa forma, o MTU das redes onde esses hosts estão conectados não é tão importante quanto o menor MTU dos trechos por onde os pacotes trafegam. A gente dá o nome para esses MTUs de MTU do caminho. Então, o que é o MTU do caminho? É o maior valor de MTU que pode trafegar na rede sem que os pacotes sofram fragmentação. E ele equivale ao menor valor de MTU encontrado entre todos os trechos de rede por onde o pacote trafega. E esse valor não é necessariamente constante. Ele muda, ele pode mudar. Ele depende da rota que está sendo usada naquele momento. E, além disso, como o roteamento não precisa ser simétrico, o MTU do caminho pode ser diferente. Do host A para o host B ter um MTU e do B para o A ter um MTU diferente, certo? E aí a gente tem esse problema. Então, como é que a minha máquina vai saber qual MTU utilizar? Qual MTU correto que ela deve utilizar? Para isso, existe uma técnica chamada PathMTU Discovery, ou descoberta do MTU do caminho. Essa técnica é utilizada para determinar o caminho MTU, o MTU do caminho ideal, entre dois hosts, para evitar a fragmentação dos datagramas IP. No que consiste essa técnica? A técnica consiste em ligar um bit no cabeçalho IP do datagrama transmitido, o bit DF, don't fragment, que significa não fragmentar. Então, funciona mais ou menos assim. Quando um dispositivo, no caminho do datagrama, de um host até outro, tiver um MTU, o valor de MTU menor do que o MTU do datagrama que está sendo transmitido, ou do quadro que está sendo transmitido, o pacote é descartado, porque ele é muito grande. Só que aí, uma mensagem ICMP é retornada para o host que enviou o pacote. A mensagem é a mensagem destino inalcançável, pacote muito grande. Essa informação permite que o host e transmissor possa reduzir o MTU da transmissão de forma apropriada. E o processo pode se repetir várias vezes, até que seja descoberto o menor MTU que permita a transmissão de dados pelo caminho todo, sem que haja fragmentação desses dados. Bom, a gente pode testar o MTU do caminho, inclusive. Já vou mostrar como fazer isso já já também. A gente pode testar usando o próprio programinha Ping, um Ping simples. Porque o Ping, que é um programinha que a gente utiliza para fazer o teste de conectividade entre hosts, ele tem algumas opções interessantes. No Windows, a opção "-l", permite que você ajuste o tamanho do pacote. Por padrão, o Ping manda o pacote com um tamanho específico, um tamanho pequeno de dados, 32 bytes, por exemplo. Mas você pode ajustá-lo para mandar pacotes maiores ou menores. E o Ping também tem uma opção chamada "-f". A opção "-f", é utilizada para habilitar o bit DF no pacote transmitido, lá no cabeçalho IP. E quando esse bit está ativado, ou habilitado, don't fragment, não fragmentar. Então, a fragmentação do pacote é impedida. E aí você consegue testar, fazer um teste prático de MTU. Então, vamos dar uma olhadinha agora no prompt, aqui no Windows, para a gente ver esses comandinhos em ação, para ficar um pouquinho mais claro do que se trata o MTU. Beleza. Estou aqui no prompt de comandos, e eu vou mandar um comandinho para olhar o MTU atual da minha interface. Então, eu comando netsh interface espaço IPv4, porque eu estou usando IPv4, show e aí subinterfaces, no plural. Triciono enter e aí ele mostra para mim essas informações. As interfaces que eu tenho são duas, loopback e conexão local. Algumas informações de bytes de entrada e saída. E aqui na primeira coluna, o MTU. O loopback tem um MTU grande, mas você pode ignorar isso aqui. O que interessa para a gente é o da conexão local, que é a minha primeira interface de rede. 1500. 1500 bytes, que é o padrãozão Ethernet. Legal? Se você estiver usando o Linux, é só usar o bom e velho comando ifconfig. Ele já traz para você o MTU, juntamente com outras informações, como o endereço IP, broadcast, máscara e outras coisas. Legal. Agora a gente vai fazer uns testes com o ping, então, para testar o MTU do caminho. Então, deixa eu dar um CLS. Vou começar fazendo o seguinte. Vou dar um ping aqui no site bosontreinamentos.com.br. Ping normal. Aguarda um pouquinho. Esgotado o tempo do limite e aí foi. Demorou um pouquinho, mas respondeu. A conexão não está muito boa hoje por aqui. 32 bytes de dados. Esse aqui é o tamanho dos dados que está sendo transmitido por esse comando ping. Legal. Vou alterar esse tamanho. Agora eu vou mandar um ping com a opção "-l". Vamos supor que eu queira enviar 1500 bytes. Então, "-l", 1500. dou enter. Aí ele vai tranquilo. Veja. Disparando o bosontreinamentos, meu IP, com 1500 bytes de dados. Beleza. Foi tranquilo. Vamos tentar com um valor maior. Então, agora em vez de 1500, vamos supor que eu queira mandar 8500 bytes. Enter. Foi tranquilo. Veja que teve a resposta. Os pacotes foram enviados e foram recebidos com 8500 bytes. Aí você deve estar se perguntando agora. Espera aí. Mas você acabou de dizer e mostrou na tabelinha, inclusive, que o MTU de uma transmissão Ethernet típica é 1500 bytes. Então, como é que eu estou conseguindo fazer uma transmissão com 8500 bytes? Simples. Os pacotes estão sendo fragmentados. a fragmentação está dividindo esse tamanho em pacotes com até 1500 bytes e fazendo a transmissão nos quadros. Então, como os quadros têm uma carga no payload menor do que 1500 bytes, eles estão indo normalmente, por isso, não tem erros. Mas a gente pode fazer o seguinte, habilitar o bit DF lá dentro do datagrama. de forma a dizer para o programa que os pacotes não devem ser fragmentados. E aí, será que os pacotes vão ser enviados se eu não fragmentá-los? Vamos testar. Vou limpar a tela. Vou emitir o mesmo comando com 8500 bytes, só que aí eu vou acrescentar a opção menos F. Menos F é para não fragmentar. Vamos ver o que acontece. Enter. Opa, faltou alguma coisinha aqui. Ah, está invertido. menos F é depois do 8500, porque o 8500 é o valor do parâmetro menos L. Agora sim. Olha lá a mensagem que apareceu. Enviados 4, recebido 0, perdi todos. Por quê? O pacote não foi enviado, na verdade. Aqui tem a mensagem o pacote precisa ser fragmentado, mas a desfragmentação está ativa. Então, o pacote não foi fragmentado e o 8500 é um tamanho muito grande. ultrapassou o MTU que eu posso usar. Se eu utilizar um MTU em um tamanho menor de pacote, por exemplo, em vez de 8500 for 1500. Também não foi. Opa, espera aí. Mas aí tem uma coisa errada. Você está me dizendo que 1500 não dá para enviar, mas o MTU é 1500. Sim, eu estou enviando 1500 bytes de dados, mas não esqueça do cabeçalho, IP e outras informações que também compõem a área de dados do quadro, do quadro Ethernet. É o quadro Ethernet que carrega no máximo 1500 bytes. Se o pacote IP tem 1500 bytes na área de dados, não esqueça que tem que colocar o cabeçalho e assim por diante. Então, eu não posso transmitir esses 1500 bytes, tem que ser um valor menor. Por exemplo, se eu enviar, vamos supor 1472. Será que funciona? Agora foi. 1472 eu consegui. Então, enviando um pacote com essa quantidade de bytes de dados, eu consegui fazer a transmissão porque o MTU ficou em cima. Os meus quadros estão saindo exatamente com 1500 bytes. Você pode fazer um teste instalando o Wireshark na sua rede e capturando esses pacotes e depois analisando o conteúdo deles. Legal? Muito bom. Então, é isso aí, pessoal. Se você quiser fazer esse teste aqui no Linux, também pode. No Linux é o seguinte, você vai utilizar opções diferentes. Essas opções aqui não funcionam no Linux. No Linux, para você ajustar o tamanho do pacote, é a opção menos S. Menos S e o tamanho do pacote. E para não fragmentar, é menos M maiúsculo espaço DO de DO. ou de DON'T, no caso, não fragmentar. Se você acessar aqui o site da BOSA, um treinamento, eu tenho lá o tutorial completo equivalente a essa aula que mostra esses comandos todos para você poder estudar e fazer os seus testes. Então, é isso aí. Aprendemos nessa lição que é o MTU e a sua importância para a transmissão de dados em uma rede e também como testar, como verificar na prática a funcionalidade do MTU. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da BOSA um treinamento e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br onde você pode ler esse tutorial e muitos outros de redes, segurança de dados, Linux, Windows e muitos outros assuntos. Obrigado e até a próxima. e até a próxima.